Alexandre, XRE300, continuando nosso passeio com destino a Pipa, no município de Tibau do Sul no momento estamos passando no município de Tibau do Sul o distrito é Umari se você não visitou Pipa e Tibau do Sul aconselho a vir visitar, o lugar é bacana Paisagens belíssimas Pipa é um vilarejo onde o forte lá é a noite, é bem badalado turistas de todas as partes do mundo, andando a pé a noite em Pipa você escuta vários idiomas, restaurantes, bares, restaurantes, show de bola e o ambiente é familiar os preços das pousadas variam se você quer uma pousada em beira mar com vista para o mar vai ser caríssimo já se você se afastar 100 a 200 metros do mar e pegar uma outra pousada aqui também é uma pousada bacana, legal, confortável, tem tudo, café da manhã incluso, tem TV, frigo barro, atendimento muito bom, o preço cai quase a 10% do valor da maior, da mais cara então as vezes se o seu orçamento é controlado vale a pena pesquisar viu está na minha semana é é é é é é é é é Polícia Rodoviária Estadual Igreja Nossa Senhora das Dores Polícia Rodoviária Estadual Eu pretendo na volta, não sei se vai dar, mas se tudo der certo na volta de Pipa, vou dar uma passadinha em Tibau do Sul O lugar lá é muito lindo, vale a pena visitar Distrito de Bela Vista Quando eu vim, meu carro quebrou aqui Quebrou a embreagem Mas não perdi o passeio não, viu? Fui assim mesmo, sem embreagem Depois que eu vi que o problema era esse, na embreagem E era noite, eu já estava aqui, já era 8 horas da noite Num domingo, num domingo não, num sábado Não tinha como consertar Nem no outro dia Que era domingo O que foi que eu fiz? Emporrei o carro pro meio da pista Assim, nessa pista aqui Engatei a primeira O carro desligado E Liguei o carro O carro tuc 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 Pegou e já saiu andando Aí fui devagarinho O banco não tinha trânsito, né? 8 horas da noite aqui Estava tudo deserto Poucos carros Aí eu passava a marcha no tempo Coloquei segunda A maior parte do trecho foi em segunda Aí quando eu peguei umas retas Aí eu jogava a terceira E fui até Pipa Quando chegou lá em Pipa Que precisou parar Eu desliguei o carro Pra o carro parar Olha que lindo, cara Não sei se vocês estão vendo aí Isso é uma lagoa Tem ligação com o mar É lindo E quando você chegar lá em Tibau do Sul É que você vê a grandiosidade dessa lagoa Eu já vi por foto Mas Nem se compara A vista Você Você estando lá Presente E aí Vamos lá. E a estradinha é um show de bola. E agora com o asfalto bom, aqui tá melhor ainda. Aqui não adianta correr, tem várias lombadas. Mas é um trecho urbano. Você corre o risco de atropelar pessoas se andar mais rápido. Então, cara, vai sem pressa. Ah, de boa. Agora que tem motorista, a gente tem, viu? O cara do céu tá ali e quase que para. É lá em Recife, a turma diz que é em bola roda. Distrito de cabeceira. Ali na frente, vamos pegar a direita para sentido pipa. Se seguir em frente, vai para Tibau do Sul. Para o centro, né? E no passeio desse, não se esqueça de beber água, viu? Eu tô ali no baú, eu tenho uma... Dentro do baú eu tenho uma bolsa térmica. Aqui eu trouxe minha água geladinha. Pronto, aqui é o acesso para pipa. Aqui à direita. Tem um golfinho ali, uma estátua de um golfinho. É porque lá de pipa, no Chapadão, dá para ver os golfinhos. Aí aqui é famoso também por causa disso. Tem um golfinho ali, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fechar esse vídeo aqui e já vejo você no próximo vídeo, valeu? Vamos lá. 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 Vamos lá.